Esta semana marca os 35 anos da lei da anistia, que possibilitou a volta ao Brasil de milhares de exilados políticos, mas a lei também anistiou os militares. A TVE começa hoje uma série de matérias da repórter Angélica Coronel, mostrando que a luta pela memória, a verdade e a justiça ainda permanece. Um jovem de 23 anos inconformado com a realidade que o Brasil vivia. Assim era João Carlos Bona Garcia em 1970. Fundador do Partido Operário Comunista em Passo Fundo, logo aderiu às ações armadas como caminho para combater o regime militar. Uma vida retratada em um filme, com cenas de muito sofrimento vividas no DOPS. Eu fui torturado dentro da administração militar com um major na época, uma pessoa completamente perturbada, assistindo música clássica, me queimaram a orelha, me queimaram as mãos, os pés, entendeu? E pasme com um médico junto para me reanimar. Em 1971, ele foi um dos 70 presos políticos libertados em troca do embaixador suíço sequestrado por organizações de esquerda. De repente, o mundo era a casa de Bona Garcia, mas o Brasil não. O sequestro foi longo, foi uma negociação longa. E aí me fizeram assinar um documento que eu aceitava ser trocado pelo embaixador, enfim. E aí, quando eu voltei para o quartel, foi um oficial falar comigo. E aí ele disse, Bona, eu estou muito sentido contigo. Eu disse, por quê? Eu disse, tu é um brasileiro, um patriota, eu estava lutando pelo teu país, mas estou muito sentindo, porque você aceitou deixar o Brasil. Foram dez anos exilado. Primeiro o Chile, depois França, Argélia. Foram oito mudanças. Aí o seguinte, vem os filhos, eles vão crescendo. Em primeiro lugar, eles já não falam o idioma que você fala em casa. Muitas vezes eu dizia para os meus filhos, meus filhos, vocês têm que falar português com o papai, porque vocês são brasileiros. Aí eles me olhavam e diziam, brasileiro, papai, não, não, são francês, entendeu? Tu vê as coisas se afastando de você. Até quando soube que poderia voltar. Era o dia 28 de agosto de 1979, data da promulgação da lei da anistia. Mas a luta começou cinco anos antes e passou por esta sala da Associação Rio Grandense de Imprensa. Mulheres que tinham se conhecido num congresso feminista no ano anterior se reuniram aqui pela primeira vez. E na primeira reunião definiram a estratégia, coletar assinaturas para um manifesto em favor da anistia. Em vez de Brasil, ame ou deixe o lema do período da ditadura, agora as palavras de ordem eram, lugar de brasileiro é no Brasil. Lícia Pérez traz no peito o símbolo dessa luta. Ela foi uma das fundadoras do Comitê Feminino pela Anistia. Militante do movimento estudantil, ajudou a arrecadar seis mil das mais de doze mil assinaturas entregues ao general Golberido, Couto e Silva. Eu tinha uma colega, socióloga, N. de Baques, era viúva com sete filhos. Assinou e divulgou na escola. Olha, tem um manifesto aí, era muito bom. Se assinasse, se apoiasse nesse manifesto. Ela falou na escola e foi chamada pelo diretor. Ele disse, eu soube que você assinou um tal do movimento pela anistia, você assinou. Ela disse, assinei. Ou você retira a sua assinatura, ou você vai ser despedida. No dia seguinte, foi chamada pelo diretor. Você já retirou? Ela disse, não, eu não vou retirar. Está despedida. Sindicatos e jornais de esquerda, como o Pasquim e o Coa Jornal, aderiram ao movimento. Comitês pela anistia começaram a surgir em todo o país. Mas, apesar das promessas de abertura, a ditadura ainda vigorava. As portas da Igreja Matriz chegaram a ser fechadas, enquanto nas escadarias, jovens faziam uma vigília pela anistia. Esta historiadora pesquisou o período. Tinha uma promessa de afrouxamento, mas poderia ser presa sem possibilidade de habeas corpus. E tinha uma série de poderes que o presidente da república ainda mantinha. Tanto é que, em 1977, o Geisel fechou o Congresso Nacional. Tanto é que, mais ou menos por aí, ele caçou vários parlamentares. Mas, mesmo com a instabilidade política, o retorno dos exilados abriu uma brecha para o redesenho do país. Era a base da democracia brasileira. Vocês jamais construiriam qualquer perspectiva de democracia com todas as lideranças no exterior. Alguns não voltariam. O presidente João Goulart morreu no exílio na Argentina em 1976. Um dos gestos mais marcantes do comitê foi colocar uma bandeira da anistia sobre o caixão de Jango, quando o corpo chegou ao Brasil. Mas outros conseguiram fazer o caminho de volta. Bona Garcia voltou, assim como Leonel Brizola, Miguel Arraes e outros tantos brasileiros que saíram da clandestinidade ou conseguiram voltar ao país. E na reportagem de amanhã, você confere como a lei da anistia foi aprovada e porque, até hoje, ela é alvo de questionamentos. Assista depois do intervalo. Estímulo à prática da ginástica olímpica valoriza a formação infantil nas unidades recreativas da capital gaúcha.